Ô quem tá na voz original é MC Muniz, fechadão com meu parceiro MC THNV Fechadão com autêntico CA, pode curtir, comentar e compartilhar se você se identificar que essa é pesada E alô parceiro, bateu mó desespero, e na treta maluco o coração deu desacerto E alô parceiro, bateu mó desespero, e fala comigo desse lado, que meu coração deu desacerto Salve parceiro, tô aqui do outro lado, um bom dia, um boa tarde, tá tranquilo aliado Eu tô tranquilo, desse lado eu tô firmão, conheci uma bandida que roubou meu coração E aí irmão, é fato se apaixonar, mas vê isso direitinho pra tu não se machucar Já aconteceu comigo essa fita de se apegar, eu conheci uma piranha que jurou se entregar Tô ligeiro com isso, mas acho que é diferente, o jeito que ela me trata, o olhar dela é atraente No começo era fácil, eu também achei que era isso, ela era carinhosa e tinha um belo sorriso Eu recebi um convite, difícil de recusar, Netflix, com pipoca e uma coquinha pra eu tomar Tô aceito na família Alô parceiro, bateu mó desespero, e na treta maluco o coração deu desacerto Alô parceiro, bateu mó desespero, e fala comigo